Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com o nosso quadro novo no canal aqui, que acabou ficando com o nome de 30 Minutos em Choque. Qual é a ideia desse quadro? Apresentar jogos para vocês, eu tenho uma série de jogos para jogar, o problema é que a gente não pode ficar fazendo séries desses jogos, então como são vários jogos, vários títulos, muitos eu nunca nem ouvi falar, eu resolvi criar esse quadro e aí eu vou soltando um vídeo de cada jogo e aí se vocês gostarem, conforme for os likes e os comentários aí, a gente talvez faça uma série do jogo. Então eu resolvi começar com esse Undermine, que eu não conheço muito do jogo ainda, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí algumas informações a mais dele aí, que eu vou pegar depois, mas a princípio eu não sei basicamente nada do jogo. A única coisa que eu sei é que ele está totalmente em português, isso é ótimo e a gente tem 30 minutos aí para ver se esse jogo vale a pena ou não. Então eu vou soltar o cronômetro aqui. Beleza, vamos lá. Iniciando o jogo. Eu estou jogando no controle do PS3, tá? Beleza, tem pulo, quadrado bate, triângulo aparentemente não faz nada, bolinha não faz nada, R1 atira isso aqui, R2 não faz nada, L1 não faz nada. O L2 faz ele parar. Deve ser para mirar, né? O cara está mandando eu ir para lá, mas eu vou para o lado... Opa, dá para quebrar as coisas. Já lembrou Zelda, hein? Já lembrou Zelda. Zelda, né, do Super Nintendo, né? A Link to the Past. Mano, regra básica de jogos... RPG, vai, já que pode se dizer assim. Sempre vai pelo caminho que você acha que é o errado. Nunca siga o caminho certo. No caso, o caminho certo é ele ir para a esquerda ali. O cara é chato, o cara não para de me chamar, mano. Ué, dá para quebrar tudo. Quase tudo, né? Tá bom, mano, estou indo. Camponês, tenho uma tarefa importante para você. Como você já percebeu, esta mina está sendo atormentada por terríveis terremotos. Precisa de você entre na mina e encontre a fonte dos tremores, ok? E tem mais uma coisa. Nosso ferreiro está desaparecido e sem ele a forja fica inativa. Se quisermos mergulhar fundo no Undermine, precisamos de alguém para forjar novos equipamentos. Encontre o ferreiro e a fonte dos tremores. Agora vá, Camponês. Leve esta chave e desbloqueie a entrada da mina. Deve ser lá onde estava aquele... Aquela corrente lá. Então deixe na mão. Beleza? Dá para quebrar tudo, mano. Acho que não ganha nada, não. Fica quebrando as roupagens. Mas tem um livro faltando. Será que é este livro? Nossa, a musiquinha é quase igual a do Zelda. Mantenha este diário com você. Consulte ele se estiver procurando uma resposta para uma pergunta, ok? É, não é aqui que vai o livro. Como eu consulto ele? Espera aí. Festiário. É, tem vários equipamentos aqui para procurar. O que eu tenho disponível no momento é picareto, colete, luva, contrapeso, bomba e saco de Camponês. Eles querem que você traga o ouro, mas esta coisa está cheia de buracos. Não faz sentido. Tem buraco no saco de ouro. Permite a picareta ser arremessada. Beleza, são meus itens básicos. Vamos lá. Vamos enrolar não, que a gente só tem meia hora. Dá para quebrar a luz? Dá para quebrar a luz. Simbora. Mano, o estilo da visão do mapa e o jogo ter pulo me lembra muito a Lundra. Quem é mais das antigas aí, nem tão das antigas, porque era do Playstation 1. Nossa, eu joguei muito a Lundra, mano. E o pulo dele, você poder controlar a diagonal no pulo e tal, essas coisas. Poder controlar o pulo no meio do caminho lembra muito a Lundra para mim. Pressione A para pular. Pular eu já sei, mano. Sabe bem pular. Deve ser que ele cortava o mato. Então, ele não bate pulando. Mas ele arremessa a picareta pulando. Ah, rato folgado. Você que ia morrer numa só? Nada, pá. Ih, rapaz. Não é uma boa ideia ficar quebrando as lâmpadas não, hein? Pressione B para soltar uma bomba. Obrigado. Será que eu vou ganhar outra? Ih, rapaz. Gastei a bomba à toa aqui, hein? Você que ia ganhar outra bomba? Será que se eu sair e voltar de novo? Lembra um pouco o Binding of Eyes aqui também, né? Binding of Eyes aqui também. Acho que é mais um mapa, lembra, né? Mas está tirando, mano? Eu não ia saber fazer isso. Ah, ele estava ensinando ali. Eu não vou quebrar as lâmpadas mais, não. Cuidado com os pilfers. Eles são ladrões. Oh, oh, oh. Sai daí, mano. Ah, tem... Tem ouro na terra. Opa, que isso, mano? Ah, dá para minerar o ouro das pedras, pô. Cadê? Tem mais ouro? Tem o que aqui? Ah, o bichinho estava escondido. Ok, por enquanto... Nada demais, né? É bonito o jogo. O visual é legal. O que é isso? Aumenta o dano por balanço. Um anel passado por gerações até ser construído por um demônio. Isso é muito Zelda. Dano por balanço. Olha! Ah! Oh, isso aqui tem no... Essa mecânica aqui tem no... Como é que é o nome? Swords of Detail. Tem essa mecânica de você utilizar os meios de fortuna aí da tela para você causar mais dano. Falar em causar dano que esse anel que eu peguei. Como usa? É passivo, é passivo. Ok, vamos lá. Novamente automático. Beleza. Para cima tem uma cabeça aqui, olhando no mapa ali. Opa, boss! Ah não. Comerciante. Eu tenho 95 de... Não dá para comprar nada. Não vou comprar carne. Mas eu não vou gastar, né, mano? Mano, quem é jogador de RPG mesmo não gasta dinheiro com comerciante. Grinda os itens. Cadê? Aqui não tem nada que me interesse. Oh! Sai para lá, bicho feio. Olha, os bichos tomam dano... Friendly Fire. Sai para lá, maluco. Caramba, a... A velocidade de tacar a picareta é boa. Ah, o L2 serve para mirar mesmo, ó. Para você ficar parado e mirar. Beleza, tem Friendly Fire. Então eu posso utilizar os meios de fortuna da tela para dar dano nos bichos. Mano, está tirando, né? Vai fora. Vai fora. Vamos ver se tem Friendly Fire mesmo. Trazer esse bicho aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui. Não, mano. Acho que não. Ah, tem sim. Não é pouco não. É 27, pô. Ah, tem. Deve ter passagem secreta, com certeza. Eu acho que meu rosto está em cima dos status aí, né? Espera aí. Deixa eu abaixar aqui meu rosto aqui. Vou colocar onde afeta menos. Acho que é aqui no meio aqui. Acho que eu vou afetar menos aqui no meio. Para não atrapalhar a visão de vocês aí dos meus status. Ok, já foram 10 minutos. Eu não tenho chave, mano. Me dá uma chave aí, pô. Não sai para lá. Hum, bomba. Ih, quebrei a lâmpada. Quebrar os cogumelos não dá nada. Deve ter alguma conquista, né? Quebrar a cogumelos. Acho que tem uma exclamação aqui dentro aqui, mano. O aprimoramento de arma. Claro, né? Falar com o cara aí, mano. Olá, amigo. Meu nome é Weyland. E eu sou o ferreiro. Eu desci para pegar alguns cogumelos. É, cogumelo, né, mano? Não precisa nem falar. Um daqueles tremores causou um desabamento que bloqueia a entrada. A cogumela é café de artista. Não se preocupe. Eu tenho uma receita do farmacêutico para eles. Muito obrigado por me tirar daqui. Passe por minha forja quando você estiver na superfície. Ah, ele vai ficar lá em cima, lá naquela forja. Eu te arranjarei todos os melhores equipamentos. É, não é bem assim, né, mano? Você pode encontrar naquele baú ali de graça. Certo? Eu vejo você em breve, camarada. Obrigado. E esse óleo que ficou no chão aqui? Me deixa lento. Diagrama descoberto. Botas de Weyland. Ah, dá para fazer lá em cima. Como é que eu volto lá para cima, então? Não. Olha que legal a pausa, né? Fez uma sombra ali do minerador, ó. Escrito Undermine embaixo, bacana. Sacada boa. E aí? E a chave? O rato caiu. Você não deveria ter morrido no rito... Ai, ai. Caramba. Que isso, velho? Olha. Passarinho, o passarinho me ajuda. Esse passarinho... Ih, mano, o bicho está passando em cima do... Eu peguei chave? Peguei, tem uma chave. Acho que eu já estava com a chave, né? Estou vacilando. Mano, tomei muito dano lá. O que é isso? Galochas. O que isso faz? As primeiras galochas eram apenas gompos oleosos amarrados em seus pés. Ande e salte sobre óleo. Ué? Eu crio óleo? Onde eu piso? E eu posso botar fogo no óleo? Não, não posso. Não entendi a necessidade... O bicho... Pera aí, eu ando normal no óleo agora, não é isso? Ah, tá. Eu não perco mais velocidade andando sobre o óleo. Beleza. Ah, mano. Ok. Mais dinheiro aqui. Mano, eu estou... Sai fora, maluco. O bicho é ladrão mesmo. Eu vou pôr uma bomba. Sai fora. Olha, ele roubou uma. Vai ter que esperar ele sair da tela para pegar o ouro. Devolve. Será que isso aqui é uma passagem secreta? Precisou aumentar a minha vida, mano. Ih, caramba. Eu soltei outra bomba. Putz. Era a minha última bomba. Devolve. Não andei botar a mão. Esse bicho não me dá dano. Ele só vem para roubar mesmo. Tá escrito aqui. Mina de ouro, três. O velho mandou eu descer aqui para descobrir qual é a origem dos tremores, né? Eu não entendi muito bem qual que era a minha. Porra, me deu um olé. Pega na volta. Ainda bem. Caramba, o bicho vem do nada, mano. Eu vou ir para a exclamação primeiro? Não. Eu vou ir primeiro para a sala fechada. Na esquerda. Nossa, não tem uma bomba para abrir aqui, mano. Tenho que procurar uma bomba. Ó, aqui pode ser uma passagem secreta. Quer dizer, secreta? Mais ou menos. Para a direita agora. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Mano, é bem na pegada de Biddle of Eyes aqui mesmo. Um monte de coisa na tela. Desviar de projétil e matar os caras. E o mapa, aparentemente, é... É procedural, né? Meu Deus. Uma chave. Peraí. Tenho coisa importante para abrir com chave, né? Em vez de abrir aqui, eu vou abrir... Aquele baú da entrada lá. Ele está aparecendo no mapa. Olha aí. Garras de Dylon. Ou Dylon. Causa ainda mais dano quando você executar um acerto crítico. Ah, tem crítico? Esta fé é insaciável e ávida se aproxima com uma agitação distinta e perturbadora. Ah, mano. Os itens estão aparecendo ali embaixo. Agora que eu vi. Putz, é bem na pegada de Biddle of Eyes aqui mesmo. Tá, eu não tenho bomba. Preciso de uma bomba. Preciso de vida. Esse comerciante aqui é bom que ele tenha vida, que eu tenho dinheiro. Vou arriscar, não. Não quero morrer nessa primeira meia hora. Beleza. Putz, só 20, mano. Vou comprar a bomba. O que isso aqui faz? Remove uma maldição e uma bênção. Às vezes o bem deve sofrer... Ah, não vou comprar bagulho aleatório, né, mano? Caramba, eu comi a carne e só me deu 20. Achei que ia encher a vida inteira, mano. Ok, vamos na exclamação. Mano, como é que você se enfiou aí? É o ferreiro, não é? Não. É outro cara, Dodson. Eu sei que aquele feiticeiro me enganar para vir aqui embaixo e olha só o que você me levou. Se você me ajudar a sair daqui, eu também posso ajudá-lo. Como ferreiro de bombas, eu tenho algumas habilidades... Olha... É, acho que eu só consigo abrir aqui depois de alguma parada específica. Mas deixa eu voltar lá onde tem o baú. E eu preciso de mais uma chave para abrir aquele baú. O baú não fica marcado no mapa. Vamos ser inteligente. Se eu abrir aqui... Eu ganho acesso a essa outra bomba aqui. Olha, duas chaves. Não entendi. O que é esse bagulho que eu peguei? Essa poção foi criada a pedido de um derruba ouro continuamente. Peraí, deixa esse bicho ir embora que eu não quero arriscar. Caramba! Ainda bem que eu estava ligeiro e eu joguei no lugar onde eu estava preso ali, né? Se esse ouro... Hum, mano, acho que é aqui. Está brilhando aqui, ó. E está brilhando ali na esquerda também. Caramba! Cria mais bomba. É, o Biden of Isaac tinha esse problema também, né? Você tinha pouca bomba. Se eu não podia sair explorando onde você... Epa! Oh! Oh, louco! Acho que eu vou chegar... Oh, deu um acerto crítico. Acho que eu vou chegar perto de você, né, maluco? E aí, toma zero dano quando... É esse bicho que está fazendo os tremor. Mano, nem ferrando que eu vou chegar perto desse bicho. Oh, essa minha picareta também não está com nada, hein? Eita, pomba! Ah, não. Tomei dano à toa aí, mano. Olha uma chave. Mas eu já tenho chave. Eu preciso de bomba. Caramba, ele não tem, tipo... Ele não dá nenhuma parada para... Para falar, ó, você pode me bater agora. É, o problema de pular à toa... É que você perde... O balanço, né? Olha, quase. O que se eu ficar parado, batendo nele e só pular? Ah! Tipo, eu aguento só mais... Três. É difícil mirar, mano. Olha isso. Essas pedras no meio do caminho me atrapalham muito. Tentar bater com a arma normal, vamos ver. Opa, 41. Ah, não dá para... Nossa, 26. Mais dois hits, eu morro. Olha, filha da mãe, ele virou sozinho. Ele está virando sozinho para tacar a porcaria da picareta para trás. Viu como é ruim mirar? Ah, não, mano. Não era para tomar desse hit aí. Tá. Tá, vou continuar. E aí, o que eu perco quando eu morro? É interessante até morrer para a gente saber o que perde, né? Perdi tudo. Worker morreu, partiu feliz e satisfeito. Mantive... 729 de ouro. E aí, o que acontece? O cara morre e só troca o camponês? É isso mesmo? Pô, que sacanagem. Camponês, você voltou. Voltei. Ó, alguém novo. Fábrica de linguiça, né, mano? Juntei alguns itens especiais que podem ajudá-lo no Undermine. Fique à vontade para usar o ouro que você minerar para pagar por eles. Eu tinha pouca vida para enfrentar aquele boss, mano. Ah, o meu canário que traz os itens de volta. Ah, tá. O canário que é o personagem principal, então. Porque os mineradores ficam trocando o tempo inteiro. Nossa, 2 mil de ouro. 500. Isso aqui faz o quê? Vejo o nome e a vida dos inimigos. Ok. Sobrou 200 conto. Deixa eu ver o que o ferreiro tem de bom. E os itens? Mano, perdi tudo. Não vi muito lucro em morrer, não. Não faria sentido ter lucro morrendo, né, mas... Ah, obrigado por me ajudar. E saí da caverna. Eu limpei a Ford, tem algumas mercadorias nas prateleiras. Confira tudo na melhor qualidade, eu garanto. Se você comprar algo, eu fornecerei para você e seus amigos. Você sabe, caso você... Bem, você sabe. É, eu já fiz uma vez. Já morri. Além disso, eu posso criar relíquias. Se você encontrar algum diagrama... Eu encontrei um diagrama, mas eu perdi, né, mano? Peraí. Posso falar. Ok. E posso criar. Putz, precisa dessa pedra azul roxa. Eu não peguei nenhuma disso. Caramba, custa 400 o contrapeso. Micareta temperada. Quero. Quero causar mais dano. Comprar luva também. Caramba, eu cheguei muito fraco lá, mano. Eu quero descer agora. Aí. Eu queria ter chegado com vida cheia naquele boss. E agora? Zera de novo, né, a dungeon. É, zera de novo. Zera de novo. É um roguelike. É um roguelike, pô, esse jogo. Vai morrendo e vai evoluindo. Vai pra lá, bicho feio. Ok, já tô pegando meio que o esquema já. Caramba, aquela hora faltou bomba, hein, mano. Deixa eu ir direto pro baú aqui. Bilhete de refeição. O que isso faz? Comida de graça na loja. Agora mesmo. Ilegível por conta de rabiscos indisserníveis. Mas possui um desenho rabiscado de um sanduíche. Tá bom, né? Tá bom, entendedor. Ok. Oh, devolve aqui, mano. Eu só queria pelo menos matar aquele boss. Mas acho que não vai rolar, não. Tem que descer tudo de novo. Olha. Agora eu não consigo pegar. Porque minha vida tá cheia. Eita, caramba. Só um monte de morcego. Não, não é aqui. Nós temos aqui tudo. Ah, dá pra ver a vida. Não tenho chave, só tenho bomba. Que pena. É, mesma pegada do By the Of Eyes aqui mesmo. Tipo, você é obrigado a deixar coisas pra trás porque você não tem o item pra abrir uma bomba. Não tem uma chave pra abrir uma porta. Tá. Interessante. Eu gostei. Eu gostei. É um jogo bacana. Tá chegando já nos últimos minutos dele. Nossa, 36. Olha a chave aí, mano. Eu posso voltar, será? Duas chaves. É difícil mirar essa picareta, mano. Tomei esse dano aí de graça. É, eu tenho bomba, mas pra pegar a chave. Mas agora eu tenho duas chaves. A gente já viu que bomba é um negócio que... Putz, não dá pra voltar. Caramba, não dá pra voltar, mano. É, no By the Of Eyes aqui também não dava, né? Pronto. Mas é muito parecido mesmo. Só não tem o pulo no By the Of Eyes aqui. O pulo é da Alundra. Não era pra quebrar essa lâmpada. Olha. Rotas de raio. As explosões de bomba geram sequências de raio. Beleza. Com isso a gente finaliza os primeiros 30 minutos desse jogo. Então já sabe, se você curtiu o jogo, deixa o like. Comenta aí embaixo se você quer que eu continue jogando ele. Aí a gente, quem sabe, faz uma série pra gente ver se ele melhora. Provavelmente ele fica bem legal mais pra frente, né? Todo começo desse tipo de jogo é assim mesmo, né? Mas vamos ver. Se vocês gostarem, deixa o like aí, comenta. A gente se vê no próximo jogo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações... E ativar as notificações...